Bom na trave e nas mãos do goleiro Córdoba. Por uma noite, o campo do Palmeiras se transformou no caldeirão mais quente da América, transbordando de empolgação. Mas o estádio que pulsava, de repente se calou. Jimenez bateu, Marcos, olha a chance do gol! Gol! 15 minutos depois, a defesa do Palmeiras parou, para ver o talento de Riquelme passar. A marcação, olhou, bateu! Gol! O jogo perdeu a graça para a torcida. A reação saiu dos pés de Juninho para Fábio Júnior. O bermuda estenta o cruzamento, domina Fábio Júnior, girou! Gol! A torcida vibra. 30 mil pessoas empurram o time, mas alguns atrapalham. Como esses dois, que agridem o bandeira colombiano Daniel Wilson. É, lamentável, né? Acho que bem no momento que a gente tinha feito um gol, o time estava bem naquele momento lá e depois deu uma esfriada porque o bandeirinha ficou caído. A reação palmeirense esfriou, mas a cabeça de Alexandre continuou quente. Acabou expulso. Se o jogador do Boca não salta, se ele está com o pé no chão, pé na quebrada. Marcos salvou o time no começo do segundo tempo. A frente bateu para o gol, Marcos foi nela, ela tocou na trave. Mas o goleiro herói seria outro. Córdoba resistiu o quanto pôde. Até o Palmeiras empatar no escanteio. Pela oitava vez em três anos de Libertadores, o Palmeiras decidiu nos pênaltis. É muito milagre para um santo só. Dessa vez, Marcos só pode assistir ao brilho do rival. Alex perdeu o primeiro. Basílio chutou fraco e Córdoba defendeu mais um. Munhoz ainda tentou humilhar o goleiro. Mas Arce desperdiçou a última cobrança. Nos pênaltis, Boca Juniors 3, Palmeiras 2. Fim da Libertadores para o time brasileiro. Vai querer ser campeão nos pênaltis? A gente já ficou contra o São Caetano, já ficou contra o Cruzeiro. Agora fica contra o Boca, para depois chegar na final e ficar contra outro. Então acho que a gente tinha que ter se esforçado no tempo normal. Mas pagamos pelas duas falhas que a gente teve no começo do jogo.